... do Bruno Peroni, drible, Lenilson, a chance do Atlético fez o drible, mais um, tentou a construção, Leandrão, no giro, chute o gol, gol, Leandrão do Atlético Ibirama. Jogada de aproximação, de drible, de muita vontade, não desistiu em nenhum instante, tanto Lenilson, como no lance final do gol do Leandrão, no giro, chute, chute rápido, seco, sem chance para o goleiro Wilson, está empatado o jogo no Orlando Scarfella em Florianópolis, aos 43 minutos, um para o Figueiredo, um também para o Atlético Ibirama. Um erro de marcação do Figueiredo, na boa jogada individual do jogador do Atlético, que nem cruzou, ele acabou até batendo para o gol, ela saiu fraca, você não pode deixar um jogador com a estatura do Leandrão sendo marcado pelo Anderson Luiz, o Anderson até se esticou, tocou na bola, só que não foi o suficiente para tirar do Leandrão, que frente a frente... O segundo tempo, o time da casa pressionou mais e levou a melhor. Aos 12 minutos, Leandrão, o camisa 9, da linha de fundo, marca o gol de empate. O Leandrão garante a vitória do time do Alto Vale, o Marcílio Diaz 0, Atlético de Ibirama 2. Vamos chamar ele aqui rapidinho, bater um papo com ele aqui. Leandrão, você é um dos jogadores que tem marcado gols pela equipe do Atlético, é a tua função e a gente sabe que hoje aqui no Heriberto Wilson nunca é fácil de jogar. O que que tu esperas desse Criciúma e Atlético de Ibirama hoje? É, nosso time veio de uma vitória agora, mas só que o time do Criciúma também veio na rota, com certeza vão vir apertar a gente lá na frente. Nosso time está bem preparado, teremos bem essa semana e agora vamos aqui para buscar a vitória. Legal, obrigado Leandrão, atacante da equipe do Atlético, Alano. Criciúma e Atlético de Ibirama aqui em Criciúma no estádio de Beto Wilson. Começando o jogo com a posse de bola do Atlético de Ibirama e o primeiro impedimento já com a movimentação do Leandrão, atacante número 9 do Atlético. Trazido dois gols, uma vitória de 3x2 contra o Joinville. Chegada na cobertura do Leonardo, tentava já subir mais uma vez pela direita, o centroavante Leandrão, e os horários. Ligação com o Leandrão, ele matou bonito ali no peito, mas o passe em direção ao Fabrício, chega na cobertura antecipada ao Wellington. O gol para o Leandrão, dos dois bancos. Dá para perceber muita coisa dos comportamentos dos técnicos que serão filmados no cantinho do pé dele e sai o Matheus. Ficou na bronca ali o Matheus. Quando ele seguiu o árbitro, contra-ataque do Atlético. Leandrão, marcação é do Marília. Batiu para cima o Leandrão, pedalou para cima do Marília. Chegou a driblar o zagueiro do Criciúma, chegou na cobertura o Michel. Ábitro e auxiliar ficaram muito, olhando a bola apenas. O próprio Valdeci Rampinelli, que é o novo diretor de futebol, foi atrás. Só que não vem agradando, a torcida por enquanto, vem errando bastante. Só que tem um problema, está enfrentando um adversário que contra-ataca com muita velocidade. Se o Criciúma errar passe na intermediária, o Atlético de Ibirama tem velocidade. Temporada passada no Atlético, começando o ano como titular. Emerson, na barreira estão os mais altos do Atlético. Na falta, Marcelinho bateu por uma bola, tocou na barreira. Ficou mal na bola na segunda oportunidade. O Thiago que vinha tão bem. Quase complicou a vida do Atlético. E agora o Marília veio todo atrasado. Levar amarelo o zagueiro, o capitão do Criciúma. Você falava dos técnicos, Douglas. É, sobre os técnicos, eu comentava o seguinte. Que o Leandro Machado, pelo estilo até agitado... Marcação do Marília, que já tem cartão. Lançamento na área, Leandrão. Chegou atrasado. Falta pro Atlético. Ligação direta com o Leandrão, ele é alto. Tentou dominar, como se estava antes dele conseguir. O feito é o mais baixinho do time. Michel. Arrumou espaço, girou Leandrão na área. Fez o corte, o chute pro gol. A bola vai pra fora. Abusado o Leandrão. Foi pra cima, veja aí. Eram os dois zagueiros do Criciúma na marcação. Ele teve espaço pro chute. Marília. Sai pro jogo o zagueiro do Criciúma. Sai da perigosa do Marília e o Leandrão. Falta. Leandrão. Vai pra cima de dois jogadores do Criciúma. Coloca no jogo o Jorginho. Leandrão girou bonito. Tentou o lance individual e a falta. Chegou na cobertura, Michel. Wellington. Saída complicada na zaga do Criciúma. Contra-ataque do Atlético. Leandrão. No passe com o Jorginho. A cobertura do Michel. A gente viu outros lances. Tudo bem. Falta por trás. Vai lá. www.pfc.tv E confira os horários. Bom passe. Recebeu o Evandro. Na área. Leandrão. É pênalti. É pênalti. O zagueiro já tem cartão amarelo. Marília. Leandrão. Cortou pra área. E é pênalti para o Atlético Ibirama. Veja aí. E que pênalti. Esse é um pênalti que não precisa perguntar nada pro comentarista. Mas diga lá, Lino. Esse Marília é atrapalhado, né? Rapaz, se tomar proposta de jogo. Posicionar a equipe. Atenção. A falha do Zé Carlos. A chance do Atlético. Que recurso de bola o Michel. Ficou esperando o goleiro. O goleiro ficou esperando o Michel. Que lance do Leandrão. Cruzou o Thiago de cabeça. Zé Carlos fez a defesa. E o Atlético quase chegou ao gol de empate. Vamos ver. Que beleza. Leandrão é o nome dele. No detalhe o Michel. Que maravilha, hein? Lambretou, hein? Lambretinha do Falcão no gramado do Eliberto Wilson. Lenilson lançou o Leandrão na tabela. Lenilson. Pento na área. Jorginho. Douglas ajeitou de cabeça. Leandrão. Atenção a chance, Zé Carlos. Atenção da equipe. O técnico Edson Belmonte mantém a equipe que vem jogando. Até porque tem duas vitórias e uma derrota. Uma briga pela liderança. E um dos destaques desse time. Para você que está chegando agora aqui no PFC. Boa jogada. Robinho tentou na tabela. Aproximação do Atlético na chance na área. Seis minutos de jogo no primeiro tempo. Se atrapalhou o Pedrinho com a bola. A bola sobrou com o time do Atlético. Tentativa do Júnior. Cobertura do Wellington. Na velocidade. Leandrão. Contra-ataque do Atlético Ibinama. Júnior. Lenilson perde na área. Se aproximou. Partiu para cima do Roger. Tocou a bola de lado. Na chegada aproximação do Leandrão. Chimolera a pasta. E ele tem razão. Tem que ser assim. Porque nesse lançamento agora. Quem disputou de cabeça foi o Rafael Coelho. E o grandalhão não é ele. O grandalhão da dupla é o Bruno. E principalmente vai lá. Leandrão. Grande jogada. Invadiu a área. Foi no lance individual. Mais um drible. No último instante o Rafael Lima conseguiu o corte. Vence por dois gols. Ele é o novo líder. É verdade. A gente fala isso já já. Respeito das condições do Atlético no campeão. Atacante do Figueirense ao todo. O gol Rafael Coelho. Que acreditou na furada do zagueiro. Ele acreditou porque o zagueiro... Na frente do time do Atlético de Ibirama. Não se fecha muito para o Figueirense. Leandrão. Na área pede Lenilson. Aprendendo bola o time do Ibirama. Júnior. A marcação afrouxa. Ele se aproxima da área. Leandrão tentou. Corte errado do Wellington. Sai do... Valeu o Roger. Insiste o Atlético. Leandrão no domínio. Bateu para o gol. Desvio. Lenilson. Espaço com o Leandrão. Muita movimentação do grandalhão. Leandrão. Foi para cima do Rafael Lima. Tentou o drible. Conseguiu a sequência. Rafael Lima se esticou todo. A sequência adiantou demais a bola. Lá vai o Leandrão. Futebol de Santa Catarina. Especialmente no Havaí. O Pintado foi um jogador mais internacional. Com títulos no São Paulo. Títulos continentais. E a diferença de idade é pequena. O Belmonte está com 45. O Pintado 43. Opa. Então não é tão mais velho assim. Os contemporâneos. O Belmonte e o Pintado. Ibirama. Fabrício. Bola para o Leandrão. Aperto pela direita. Olhou para a área. Partiu. Bola baixa. Chega no domínio. O Rafael Lima. Vai sair o Schmuller. Thiago Sola. Leandrão. Marcação do Wellington. Tentou o giro. Saiu com o bola e tudo. Segundo. Chega de novo. Leandrão. Próxima grande área. Encarna a marcação. Pedalou. Para cima do zagueiro. Espaço. Cruzamento. Tira o Anderson. São Luís de Ibirama. O goleiro Jean. Não participou tanto nesse segundo tempo. O Figueiredo tem dois volantes. O Schmuller. O perdão. O Roger e o Juninho. E tem só o Pedrinho agora para organizar o time. Com o Bricio. Vai cadenciando o jogo atlético. Bola na frente. Leandrão brigou com o Bruno Peroni. Perigosamente parou no meio do lance. Antes do apito da arbitragem. Foi falta mesmo. Leandrão seguindo o lance. Até tomou o cartão. E esse é o cartão amarelo que o Leandrão tem que ser... O técnico tem que chamar ele. Mostrar o lance. Falar para ele. Para que você fez isso? O cartão amarelo totalmente desnecessário. Chutou. O Wilson está pedindo. O zagueiro Theo é quem movimenta. Consegue a assistência na área. Leandrão girou. Tentou o chute. O Wilson fechou o ângulo. Carninhos. Ficou em cima do Leandrão. Leandrão chegou travando. Passou oito anos no interior paulista. Agora está de volta a Santa Catarina. Olha a bola para o Leandrão. Toque de cabeça. É a defesa do goleiro Fabiano. Bom. Invadiu a área. Tentou a jogada individual. Tocou para o Leandrão. Caiu na jogada o Leandrão. Começar uma temporada na divisão principal do Catarinense como técnico. Leandrão. Olha o Leandrão. Olha o Leandrão. Passou bonito. Robinho. Tem Júnior na área. Tem Lenilson. Tentou o cruzamento. Mandou em cima do cara. Um atacante pelo lado direito. Está com a camisa dois. Mas joga para valer do meio campo para frente. O Sérgio faz a lateral direita. Leandrão. Cruzou. Olha a chance. Júnior tentou dominar. O gol que foi anulado do Joinville. Todo mundo quis avançar. E aí tomaram nas costas. O Joinville veio com muito mais jogadores. E pôr. O jogador do Atlético. Levando. Leandrão. Teio passou. Ele tocou para o Júnior. Forte demais ali o Leandrão. Júnior evitou a saída. Jorge Luiz. Cruzamento para a área. E aí já foi desarmado ali. Carlinhos Santos fica com a bola. A bola foi para o Leandrão. Samuel na marcação. O passe do Leandrão para o Lenilson. E a recuperação do... Muito bonito. Leandrão. Já tenta dar a resposta do Atlético Ibirama. Tem o Poulance. Ainda Leandrão. Foi trombando. Tentou abrir espaço. Carlinhos Santos deu o bote. Júnior foi levando. A proteção do Samuel. Leandrão. Para fora. A bola do Leandrão. Mandou por cima do gol aos 18 minutos. Em mais uma ótima oportunidade do Atlético. Que cochilo da defesa do Joinville, hein? E que dupla de ataque tem o Atlético Ibirama, hein? A gente já sabia que o Leandrão era bom. Ele não tinha visto esse Júnior jogar ainda. É um jogador que tem altura, mas o forte dele é velocidade. Ele tromba, leva, vai. Bom jogador. Olha a bobagem. Pênalti. Que bobagem fez o Carlinhos. Pênalti. E cartão amarelo para o goleiro Fabiano. O Atlético tem a chance de abrir o placar em Ibirama. Miro que bobagem fez o Carlinhos. E o Fabiano fez pênalti ou não? Fez. O Fabiano não bota o pé. O jogador do Atlético teria que correr atrás da bola. O Dias é o artilheiro com 5 e o Lima do Joinville é o vice-artilheiro com 4. Olha a saída errada do Joinville. Jorge Luiz tocou. Leandrão devolveu para o Jorge Luiz. Tentou. Jorge Luiz. O lançamento foi feito não para o Jorge Luiz. Passou bonito. Olha o Atlético Ibirama. Leandrão. Errou na hora gal. Leandrão. Teio. Mandou bola para a área. Leandrão de cabeça. Desviu. Claudemira. Tentativa ali com o Carlinhos Santos. Ganha o lateral. O time do Joinville. Olha o passe. Entregou de graça. Lenilson pode bater para o gol. Leandrão se movimenta. Passe para o Leandrão. Júnior. Ele contra o Rafael Mussamba. Puxou. Bateu. Fabrício recuperando a bola. Teio. Leandrão. Falta do Carlinhos no Leandrão. Jorge Luiz. Leandrão contra o Carlinhos de novo. Tentou o giro. Leandrão. Ele contra dois jogadores. E aí é só tiro de meta. Não houve nada no lance. Leandrão tentou cruzir. Esquecendo isso tudo. Foi um belo jogo. Um belo primeiro tempo. Muita movimentação. Pegada. E um a um. Legal. O João Ville cresceu no final. Já estamos por conta. O João Ville está ficando com a liderança. Giovanni, a alteração é a seguinte. O João Ville voltou com o Alessandro Lopes. Zagueiro. Camisa 14. Já fala. Olha o Lenilson. Leandrão dominou. Carlinhos. Voltou o Fabrício. Lateral cobrado pelo Jorge Luiz. Mandou dentro da área o Jorge Luiz. Leandrão. Cobertura do Rafael Mussamba. Escanteio para o Atlético Ibirama. Leandrão. A bola escapou do Leandrão. Lateral para o time do João Ville. Passou o Robinho. Lançamento bom. Leandrão. Antes do Leandrão. Samuel tirou a bola pela... Cruzamento na marca do pênalti. Leandrão. E o Willian dividiram essa bola. Robinho. De novo. Leandrão. Saiu o Fabiano. Deu ângulo para o chute. Tocou para o Lenilson. Cruzamento para o Leandrão. Fabiano no alto com o Leandrão. E a bola saiu. Chegou a sair não. Agora está saindo em lateral para o Atlético Ibirama. Já cobrado pelo Robinho. Tem pressa. Sérgio. Cruzamento na segunda trave para o Leandrão. Carlinhos. E vem o Atlético no contra-ataque de novo. Júnior. Rodada. Atlético Ibirama sai trabalhando lá atrás com o ex-jogador do Metropolitano. Lançamento no comando do Leandrão. Ajeito no peito. Subiu a bandeira do outro lado. Virar nesse instante. Pressão do Metropolitano. Pressão. Dois lances difíceis. Zorcerola. Também foi difícil. Vem o Maragosto Minoso. É. O Metropolitano está em ponto um ritmo. 30, 41, 10, 0, 7. Atlético Ibirama dá a resposta no campo de ataque. Aqui na ponta esquerda. A gente é lateral com o Leandrão. Ex. 15 de outubro dia em Daial. Ele fez a pinta no primeiro informe do Metropolitano. Com aquelas listas na vertical. Em verde. Um pouquinho mais clara. Em degradê. A bola vai subindo no campo de defesa do Metropolitano. Luiz Henrique tenta afastar. Melhor força de Ibirama. Leandrão dominou. Meia luz da grande área. Abriu na direita. Tentou a tabela e fica a perna, Severino. 10 da tarde. A Rádio Menina ligada com você. Você ligado com a Rádio Menina para Santa Catarina ouviu. Você não quer saber de brincadeira. O Thiago Solero. A bola vai se perder aqui na linha de lado. Chega o Barbieri. Joga lá atrás. Está aqui no Atlético Ibirama. A bola para o Lenil. Sobreu aqui para o Leandrão. Bica esquerda. Grande área. Fez a pinta. Pé na direita. Pro gol. Ela beijou. Roda pé direito. O Thiago quase quase. O Atlético Ibirama vai na rede. Leandrão. Linda a pinta. Extrema. A facilidade para o Leandrão. Eu estou gostando da aplicação do Metropolitano. Um time aguerrido. Um time de pegada. Mas não pode. Pereleco. Sobrou na perna. Na direita. Bateu. Mascado. Ovo desviu. E o Thiago pega. O Clodoaldo. Jogada trabalhada. A hora certa do centro da cidade. Na rua Floriano Peixoto. E forte escapamentos. Em novo endereço. Novo endereço da ponte. Espinho tira. Rebocha do Metropolitano. O sol volta a brilhar com intensidade. Barbieri do meio da rua. Bateu. Travado pelo Leandrão. Rebocha do Metropolitano. Na rua Ernesto. Que é a C277. Na equipa central. Crow Indústria e Comércio. Já já vai informar o Gondamininho FM. Porque desceu o Atlético Leandrão. Na direita. Na ponta. Paulão para cima dele. Passou do Paulão. Michel Nunes. 2. Santo zero. Daqui a pouquinho. Em 7.10. Tem Guarani. Ponte Preta. No brinco de ouro. Alô galera. Nós somos do Chiquíssimo Ardoneio. No futebol. No centro central. O Fabrício faz o lançamento. Em profundidade para o Leandrão. Ele sempre leva perigo. O Michel Nunes vai chegar para marcar. Primeiro combate é do Michel Nunes. No Metropolitano Leandrão. Ainda com a posse de bola. Aqui na ponta esquerda. E 15. Do turno de Indaial. Tentou fazer uma pinta. Ele tá. Bola do Atlético de Birama. Aqui desceu para o campo de ataque. Outra vez para o Lenilson. No comando. Para o Leandrão. Ele faz a pinta da marcação. Saiu de água. Não vale mais nada. Ainda Doriva. Perdeu na sequência da jogada. Mete o bico na bola. Serginho. E dá certo para o Atlético de Birama. Xandão vem buscar o jogo. Antes da linha divisória do gramado. Lá pelo lado direito. Carregou o Lenilson. Se movimentou. Posição legal. Luiz Henrique. Da posição legal. Tá na área. Ele contra o Thiago. Fez a pinta. Luiz Henrique. E que sim. Birama 0 a 0. Informação para Gasparzinho. Distribuidora de Materiais Elétricos. Atendendo os estados do Paraná. Do Rio Grande do Sul. E de Santa Catarina. Gasparzinho. Distribuidora de Materiais Elétricos. Do futebol da menina FM. Paução. A bola aqui na direita. Bico direito da grande era. Faz o cruzamento. Fechadinho Leandrão. Cabeceu pra fora. Pra fora. Linha de fundo. É tiro de... Informação para Cisamarca Automóvel. E atenção torcedor catarinense. O tempo não para. O tempo vai passando. Horário brasileiro de verão. Esta sobrança. Marca de 32 minutos. Levantou. Pro Leandrão.